E aí, fiel? Trabalhado não? Opa, meu patrão. Rapaz, o que eu preciso fazer aqui eu preciso de energia elétrica. Cadê a companhia elétrica que não chegou? Tô até aqui esperando. Rapaz, eu fui lá e eles deram um prazo de três dias pra vir ligar a energia aqui. É melhor tu ir pra casa. Aí quando eles ligarem, aí tu volta a trabalhar. Não, não vou perder esses três dias de diária, não. Vamos fazer o seguinte. Se o senhor quiser, eu puxo um negocinho daqui, ó. Quer fazer um gato? Psiu! Não fala esse nome aqui, não, rapaz. Eu sou acostumado a fazer isso, mano. Puxa ali bem rapidinho só pra adiantar a obra, mano. Então, arrocha aí, vá. Vou desenrolar, vou pegar as ferramentas. Bom dia, cidadão. Opa, bom dia, senhor. Recebemos uma denúncia aqui de um gato. Rapaz, aqui não tem gato, não. Pô, o senhor vê. O mais bonitinho que tem aqui na obra é isso aqui, ó. Parece essa noiva cadáver. A gato não tem, não, aqui, não. Fizeram uma ligação clandestina aí, a gente quer saber quem é o responsável da obra. Eu sou apenas um trabalhador aqui da obra. Eu sou o pedreiro. Mas eu até avisei. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? O nome da obra tá ali, tá lá dentro. Pode ir lá. Vamo lá. E aí, fiel? Patrão, é até bom. O tempo que o senhor passar lá é o tempo que a gente finaliza a obra aqui, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.